Fala galera, beleza? Então estou aqui com mais um tutorial no Photoshop E hoje vou ensinar pra vocês aí como fazer um efeito de luz em uma foto Praticamente no rosto Como é o tutorial aqui né Então a gente vai fazer uma cor vermelha de um lado e azul do outro Fica um efeito bem bacana aí pra quem quiser, gosta de brincar aí com o Photoshop Esse vídeo é bastante indicado Então a primeira coisa a gente já está com o nosso modelo aqui Que é o Tom Cruise Tom Cruise? Eu acho Nem sei falar o nome dele direito O interessante é que a foto seja com fundo preto Então ela é com fundo preto Eu apaguei aqui alguns detalhes em branco que estavam Coloquei um retângulo preto no fundo Então a gente já está aqui com o nosso modelo aberto Vamos vir aqui em criar uma nova camada de preenchimento Uma cor sólida Ok Vamos colocar na cor azul aqui Pronto Aqui no tipo de efeito da camada Vamos vir em subtrair Pode ver que já ficou vermelho Vamos com a camada selecionada aqui Dar um CTRL J Duplicou a camada Vamos deixar de ver Tirar a opção de ver a camada E vamos editar primeiramente a de baixo Vamos selecionar aqui a máscara Vamos vir aqui na ferramenta degradê Então aí você que é do lado direito ou do esquerdo Você vai puxar conforme o lado que você deseja Então vou botar desse lado aqui mesmo Vamos fazendo aqui Daí vai conforme vocês queiram aí Acho que já está bom Vamos agora nesse outro Pode ver que está vermelho E aqui a gente vai alterar aqui Vamos deixar invisível a outra Vamos alterar aqui a cor Podemos deixar em cor aqui também Pode ser E aí vamos deixar visível novamente a outra camada E agora com a camada selecionada Que a gente não trabalhou ainda Vamos editar no sentido oposto Aqui a gente fez para cá Então agora a gente faz para cá Aí foi um pouco demais Dá o CTRL Z Aí já está um pouco mais bacana A gente pode movimentar aqui também A camada aí para ajustar o efeito Podemos dar o CTRL T Girar aqui Vamos botar para cima e para baixo Pronto A gente pode vir aqui e dar uma editada também na imagem Para melhorar o efeito ou não Daí vai conforme o projeto de vocês Então esse vídeo era bem rápido Era mais ou menos isso Para não ficar enrolando muito Quem gostou deixa o like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau